Que tal ouvir os raps do FUT nas plataformas digitais? Link na descrição Quem fala é o maior de Minas, cabuloso até o talo No final é normal, a raposa que caça o galo Aqui é cruzeiro, crucial, pode cravar A Celeste é cruel, no rap vai te crucificar Na rima do cruzeiro eu dou um cruzado na moral Você é cruzeiro? Não tá valendo um real Sou atlético mineiro, maior clube e torcida Você diz que é o maior? Só se for maior em dívida Eu tenho mais libertadores, também mais brasileirão Com seis copas do Brasil, ninguém bate o cruzeirão Pela pluri, pelo ibope, minha torcida também ganha É tipo aquele seis a um, o galo se ropa Quantos sócios torcedores vocês têm? Eu tenho mais de cem mil, hoje sou o maior do Brasil E no confronto direto ganho também? Agora me diz quem? É o melhor, é claro que é o galo, viu? Olha o atlético mineiro iludido, coitadinho Foi fundado só em 2013, pelo Ronaldinho Antes disso não era nada, uma piada a vocês Sua trip se coroa eu já ganhei Em 2003 Vai falar da minha história, abaixa a bola aí mané Em 69 nós vencemos até o Brasil de Pelé E você que tá sumido nunca mais te vi, bebê Vou te chamar de BBB Três anos já na série B Tá sumidaço, hein? Por onde andas, cruzeiro? Eu tô andando por um caminho que você conhece bem E já trilhou Ou será que você já esqueceu? Hein? Três anos consecutivos eu levantei taças Mais um recorde que você não alcança e não passa Só que esse seu passado só afunda É que hoje você é tradicional só na segunda Divisão é papo, divisão Não fica triste não, o maior campeão do mineiro é o galão Pode pintar de arrogante ou não me zango Quer cantar de galo, mas pra mim você sempre será frango Nunca será maior do que o cruzeiro, meu amigo Ai, sem meu pênalti eu não consigo Eu sempre fui maior, 9 a 2 eu que meti Na final em 2014 também fui eu que venci Tamo dominando a E, galo tem o que merece Enquanto isso a imagem do cruzeiro resplandece Salve rapaziada, rivalidade é bom Mas sempre com respeito, moró? Tamo junto meu parça, um depende do outro Todo mundo na mesma parca, daquele jeito Paz nos estádios Essa é a mensagem do Fute Rap e do Hero Rap Fute Rap Tamo junto